Go! 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 Eu sou o início do bagulho, eu sou o A Te matando agora, faça o seu FIQ é o Z Não pode crer, eu chego a se mandar no tru Eu chego falando, vou bolado pra ligar, desona, sumiu não Cê tá ligado que na esquina tá na Leste Cê tá ligado que tudo aqui eu faço até meu rap Satisfação, satisfação Nós veio do Abrefe e lá o seu vulgo era gordão Se ligar aqui no papo reto, tá ligado que eu faço a improvisação Porque você era vulgo gordão, mudou para AQG Porque você não tem o proceder É que na Leste tem um gordão aqui E tem muito peso nas linhas, mais do que você Se ligar no papo reto, tá ligado? Agora você quer assimilar no free E pode ficar tranquilo que tá ligado que agora A sua casa vai cair Você só me falou blá 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 Disso tudo eu já sei Quem fala muito blá 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 blá, na minha quebrada Morre, espetocado é o Tentei Se ligar no papo reto é tipo assim Eu faço rap filosofia Tentei meu mano, é Tentei Eu sou Pantera Negra Tentei vai morrer Sei quem 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 ele barulho para batalha da forma que aconteceu por quem começou o barulho para o FG barulho para o QZ6 da forma que aconteceu por quem começou o barulho para o QZ6 barulho para o FG QZ6 FG 1 a 0 FG FG 1 a 0 FG Quem terminou? Começa A Love Strong é tranquila pode pá, bem melhor que o trap no primeiro round que eu só consegui desencaixar e não falei nada com nada na improvisada mas agora eu mostro que mandou até uma intercalada é papo reto ao dialeto eu proceder você falou que nós veio do ABC aí meu mano tá ligado eu vou te explicar mas eu te mato na leste pra tua casa cê não vai voltar cê não voltar meu mano no improvisado e dentro do Itaquerão seu corpo é enterrado é tipo assim meu mano eu falo pra tu não é quarta-feira mas eu sou o gavião cê é orubu aí esse beat tá apaixonado ae nem é Itaquera não eu te mato é tu placa e tu doom sou pique romário e o menino é no go lá no palco é em bu não foi lá no boca júnior cê tá ligado ideia tosca tu no freestyle então mano cala sua boca eu te mato aqui no freezer tá ligado eu sou sincero cê não é black panther truta sua cara cê é amarelo ae não pode patuzão cê não faz trap bagulho é sério que eu te matei moleque ae bagulho é muito sério tiozão cê ideia cê tá ligado vai ser tipo vela preta quando te matar na rima te corta sua garganta no freestyle é muito bom uma ideia boa não desbanca tio pode pá cê fica assim moscando cordão no papo sério atelerando e tá matando te matei tiozão que o bagulho é sapafita sou tipo caminhão te mato que cê tá na pista barulho pra batalha barulho pro fg barulho pro que z6 terceiro round na casa quem começa fg começa quem quer terceiro round e grito o que fg você falou que é caminhão só que é um tiro de fuzil eu sou o dk falou caminhoneiro que é pra parar o brasil ai meu mano é tipo assim cê é meu freguete tipo favela meu mano é favela 3 favela vive 3 ai meu mano sem hipocrisia favela vive mais cê não é favela cria ai meu mano tá ligado cê não é cria de lá e o mundo é diferente da fonte pra cá quer parar o brasil no freestyle eu vou te matar então pega a visão que eu vou assimilar no papo de verdade mano eu vou assimilar amanhã é eleição então você tem que fazer o país andar ae tá ligado pensa pra fazer direito no papo de freestyle te mato que é só o conceito te mata se no free não acompanha aqui no flow te mata no agora que o gordão já não mostrou eu faço meu voto cê faz o seu cê é verdadeiro pra julgar o meu corre carrega a sua cruz primeiro ai meu mano é tipo assim se você voltar meu mano é o povo que vai sofrer até o fim ae vou te matar no free essa é a conduta não vou voltar amanhã que eu não quero eu vou pagar multa ae cê tá ligado que eu te explico uma parada essa urna tudo lixo que sempre vai ta fraudada ai meu mano tá ligado esse é rap eu faço direito mano se liga no papo é sem preconceito ai meu mano tá ligado eu vou te explicar quantos antepassados morreram pra te dar uma chance de votar quero votar sim eu quero votar mas olha agora no free que eu vou é te matar ae cê tá ligado que eu chego no improvisado quero votar quando eu saber que eu votei naquele mesmo candidato votar no mesmo candidato meu mano na disciplina mas eu tô falando das mortes meu mano das adrenalinas quantos morreram quantos lutaram vou te explicar você vai morrer aqui vai voltar pro mesmo lugar cê quer falar de morte truta rap é compromisso minha vó morreu semana passada cê acha que eu não sei disso ae pode partiuzão cê tá ligado sem hipocrisia morte eu vejo e vivo todo dia nas periferias barulho pra batalha barulho pra batalha da forma que aconteceu porque começou o barulho pro FG barulho pro QZ6 FG QZ6 FG pra próxima fase FG o o o o o o o Boa noite! Boa noite!